Os bolsonaristas têm articulado com o entorno do Donald Trump medidas a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro e de seus apoiadores, caso Trump vença as eleições neste ano. A apuração do nosso analista Caio Junqueira já em destaque no site da CNN Brasil. Três ideias principais estão em debate. A primeira é ter uma ação mais efetiva dos Estados Unidos contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente para atingir o ministro Alexandre de Moraes. A segunda é que Trump manifeste apoio a Bolsonaro e conteste a decisão do TSE que levou à perda de seus direitos políticos. A terceira é que Trump faça uma declaração de apoio a Felipe Martins, ex-assessor internacional de Bolsonaro, que está preso desde que foi alvo da operação que investiga uma suposta tentativa de golpe de Estado. Nós procuramos o Supremo Tribunal Federal, mas a Suprema Corte ainda não se manifestou sobre esse assunto. Então é muito interessante, pessoal, a gente reparar que o que a gente falava e muitas pessoas falavam, isso aí é teoria de conspiração, isso aí é maluquice, é loucura. Agora a grande mídia começa a se preocupar e começa a dizer, peraí, peraí, se o Trump ganhar, então o presidente Donald Trump pode entrar em atrito com a Suprema Corte, com o Xandão? Então, se o Trump ganhar, ele pode questionar a ineligibilidade do presidente Bolsonaro? Se o Trump ganhar, ele pode questionar por que a tortura ao Felipe Martins? Lembrando a você que o Felipe Martins está preso por uma falcatrua do Alexandre de Moraes. Ele está preso, ele está sendo torturado pelo ditador Alexandre de Moraes. É por isso que ele está preso hoje e torturado. Então nós estamos vendo aqui que sim, há uma possibilidade grande de que o presidente Donald Trump faça algo nessa situação. Há uma possibilidade grande. Eu vim falando para vocês que o próprio Eduardo Bolsonaro falou claramente que o presidente Donald Trump disse a ele que ele pode resolver esse problema em um dia. Claramente que não é literalmente um dia. Um dia quer dizer de forma rápida. Ele consegue resolver isso aí. O próprio Eduardo Bolsonaro falou isso, que conversou com o Trump. O próprio Trump, como você sabe e eu sei, conversa com o Bolsonaro. O próprio Trump teve o seu apoiador, o seu braço direito sendo preso, ou seja, detido pelo ditador Alexandre de Moraes. Então são muitas coisas que estão acontecendo que a gente não pode ficar aqui dizendo ah, nada vai acontecer. E tem mais. Eu não sei se vocês viram essa notícia aqui. Deixa eu botar essa notícia aqui rapidinho para vocês. porque ela é, no mínimo, interessante. Eu mandei para as pessoas lá no nosso canal hoje mais cedo. Ah, eu vou ver aqui no jornal. O jornal também deu essa notícia. Finalmente, o jornal, depois de muito tempo, deu essa notícia. Então eu vou botar aqui a notícia do jornal atrasada, mas ele deu a notícia. Olha só isso aqui, pessoal. Vamos ver isso aqui. A notícia atrasada do jornal brasileiro. Olha aí. Então você vê que esse jornal, um dos jornais mais sérios dos Estados Unidos, afirmou que o Elon Musk doaria 45 milhões por mês para esse super tech que apoia o presidente Donald Trump. Lembrando a você que o próprio Elon Musk já tweetou dizendo que vai fazer essa doação. Agora, o mais importante aqui é o seguinte, para que você coloque nesse contexto todo. A grande mídia brasileira com medo de que Trump vença as eleições. A grande mídia brasileira com medo que, se Trump ganhar, ele pode intervir a favor do presidente Bolsonaro. Certo? Certo. Outro ponto para você colocar aqui no contexto. O Elon Musk. O Elon Musk, ele entrou em atrito com quem? Com o Alexandre de Moraes. O ditador Alexandre de Moraes, ele botou o Elon Musk nessa coisa escrota aí que ele tem do inquérito do fake news. Inquérito do fim do mundo. Ele acusou o Elon Musk de crime. Ele tentou... O Elon Musk sabe de tudo que o ditador Alexandre de Moraes fez no Twitter. O Elon Musk tem tudo direitinho do que o ditador fez. Então, o que acontece? Se ele tem todas as informações do ditador, se ele tem isso tudo guardado, o que pode acontecer agora? Ele está doando 45 milhões por mês para o presidente Donald Trump e existe um boato de que o presidente Donald Trump quer o Elon Musk como um assessor dele. Imagina agora todo o prato feito. Bom, já botei para você todo o cenário. O cenário é, eu, Fábio, não sei o que o presidente Donald Trump vai fazer. Porque nós não somos o Trump, nós não estamos na cabeça do Trump e não sabemos. O que nós sabemos é que todas as pessoas que estão perseguidas pelo Alexandre de Moraes, o presidente Donald Trump ficará sabendo. O presidente Donald Trump ficará sabendo de mais coisas do que nós sabemos. Esses documentos do Twitter Files serão falados ao presidente Donald Trump. O Bolsonaro falará com o presidente Donald Trump. Então, ele vai saber de tudo. Então, nós podemos chegar à conclusão de que a mídia tem toda a razão para estar com medo. A mídia tem toda a razão para estar preocupada. Porque, sim, o presidente Donald Trump pode apontar as ilegalidades da Suprema Corte Brasileira. O presidente Donald Trump pode apontar que o Alexandre de Moraes está querendo fazer de tudo para prender o presidente Bolsonaro. O presidente Donald Trump, junto com o Comitê dos Direitos Humanos, que já está indo para cima do Alexandre de Moraes, Esse comitê, agora, terá o apoio, que tudo indica, da Câmara, do Senado e do Executivo. Tudo indica que o presidente Donald Trump pode ganhar essas eleições e levar com ele a Câmara dos Deputados e o Senado junto. Barba, cabelo e bigode. Com todo esse poder, muita coisa pode, sim, acontecer no nosso Brasil. Então, eu acho que eles têm motivo, sim, para estarem com medo. Eu acho que eles têm motivo, sim, para estar chorando. Porque o negócio está pegando para eles. Então, eu acho que a gente chega à conclusão de que, sim, o presidente Donald Trump poderá, sim, fazer algo que poderá, sim, ajudar o nosso Brasil. Dizem que o presidente Donald Trump vai ganhar as eleições. E eu quero ler uma coisa interessante aqui para você. Todas as apostas, tá? Dizem que o presidente Donald Trump vai ganhar essas eleições. Vou falar ainda do vice do Trump. Vamos lá. Trump amplia a posição como favorito nas apostas presidenciais após tentativa de assassinato. Olha isso aqui, pessoal. O ex-presidente Donald Trump ampliou sua posição como favorito nas apostas para a eleição presidencial de 2024, com o início da Convenção Nacional Republicana. O mercado de apostas, sobre o qual as casas de apostas não podem agir legalmente nos Estados Unidos, começou a mudar para a direita após o debate entre o presidente Joe Biden e Trump. Mas acelerou em seu favor de Trump desde a tentativa de assassinato contra ele no sábado. De acordo com Lee Phelps, porta-voz da Casa de Apostas Britânicas William Hill, depois que Donald Trump sobreviveu a uma tentativa de assassinato no palco no sábado, suas chances de reeleição como presidente dos Estados Unidos só mudaram em uma direção, disse Phelps. Trump estava em menos 200 na terça-feira. Antes da coletiva de imprensa, de Biden à OTAN, e da tentativa de assassinato, mas os apostadores acumularam suas apostas para menos 175. Phelps observou que as chances do Biden vencer a nomeação presidencial democrata caíram de Evans para menos 400 no mesmo período. Aqui estão a probabilidade de apostas presidenciais do 15 de julho. Donald Trump, menos 250, Biden, mais 450. Eu não sei se você entende de aposta, tá, pessoal? Menos quer dizer que a pessoa é favorita. Fábio, o que quer dizer esse número menos? Vamos lá. Vou tentar explicar para você o que quer dizer esse menos nas apostas, tá? Vamos fazer o seguinte, o menos quer dizer que você precisa colocar muito mais dinheiro para fazer aquilo ali, entendeu? Mas, quer dizer que é tão difícil do Biden ganhar que você vai ter, por exemplo, menos 250, se você botar 100 dólares, você vai ganhar menos de 100 dólares. Joe Biden, se você botar 100 dólares, você vai ganhar quatro vezes mais o dinheiro, tá? Então, o Trump é um grande favorito para ganhar as apostas de acordo com os sites de apostas, né? Aí vamos ver aqui o mais interessante, isso que eu queria mostrar para vocês, tá vendo? Aqui ele está menos 250. Enquanto menos o número, mais favorito você é, tá? Então, ele é favorito menos 250, favorito menos 300, menos 300, menos 223, entendeu? Olha assim, ó, olha aqui, ó, quão precisas, aqui que está importante, quão precisas foram as probabilidades de apostas em eleições presidenciais anteriores? Olha isso aqui, pessoal. O favorito nas apostas perdeu apenas duas vezes desde 1866, de acordo com a Conversation. As duas surpresas aconteceram em 1948, com o Harry Thurman, e superou a probabilidade de 8 para 1, e derrotou o Thomas Dewey. E em 2016, quando o Trump superou a probabilidade de 7 pontos, e derrotou a Hillary Clinton. Biden era o favorito das apostas na corrida de 2020, mantendo a pole position. Então, o Biden era o favorito em 2020, quando ele ganhou. Hoje, o Biden é dog. Hoje, o Biden não é mais o favorito. Imagina, pessoal, as apostas só erraram duas vezes desde 1866.